Música Kings Eventos completa 5 anos de atividades. E você, que ajudou a consolidar esse nome no cenário do Pôquer Nacional, é o nosso convidado mais que especial a participar conosco desta grande festa. O maior evento da nossa história será realizado em Balneário Camboriú, no Infinity Blue Resort Spa, de 31 de julho a 7 de agosto. Uma mega parceria entre Kings Eventos, Rede Aconcagua, Sandroins Cassinos e Natan Sports. KSOP Special, 7 milhões garantidos, sendo 5 milhões no Meneventi e 1 milhão para o grande campeão. E as novidades não param por aí. A partir do KSOP São Paulo, todos os satélites online serão realizados no BPL, Brasil Poker Live, o nosso grande parceiro de sempre. E a maior novidade de todas, os jogadores que participarem do dia 1A ou do dia 1B do Meneventi em Balneário Camboriú estarão habilitados a jogar um free roll valendo 305 mil reais. É isso mesmo, totalmente gratuito. 305 mil em alusão aos 5 anos da Rede Aconcagua e da Kings Eventos. Não tem fold. Esperamos todos vocês em Balneário Camboriú. Vamos juntos continuar escrevendo essa história e fortalecendo ainda mais o nosso KSOP.